Aqui é o Renato da Matemática e a gente vai resolver uma questão da ESA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver esta questão. A ESA terá que levar a cumeira do telhado de sua garagem ponto C para possibilitar a entrada da nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá elevar a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B. Então, do C para o B. De modo que a inclinação alfa do telhado seja dobrada. Sabe-se que AD é igual a 5 e CAD é igual a alfa. Em quantos metros aproximadamente a cumeira do telhado deverá ser elevada? O autor falou que o ângulo aqui será dobrado. Então, pensa comigo. Aqui eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto e o cateto adjacente são relacionados na relação trigonométrica da tangente. Tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Então, é 1 sobre 5 ou 0,2. Tangente de alfa, 1 dividido por 5, dá 0,2. Agora, se eu olhar para o triângulo inteiro aqui, o ABD, o ângulo é 2 alfa. Então, eu terei o seguinte, que a tangente de 2 alfa é igual a 1 mais x dividido por 5. E a tangente de 2 alfa é 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Isso aqui é igual a 1 mais x sobre 5. Fazendo as continhas, nós obteremos o seguinte, 2 vezes 0,2, que é a tangente de alfa, já encontrei aqui, sobre 1 menos tangente de alfa ao quadrado, ou seja, 0,2 ao quadrado, é igual a 1 mais x sobre 5. 2 vezes 0,2 dá 0,4 sobre 1 menos 0,2 ao quadrado, dá 0,04. É igual a 1 mais x sobre 5. Então, vamos lá. 5 vezes 0,4 dá 2. E 1 menos 0,04 dá 0,96. Vezes 1 mais x é igual a 0,96 vezes 1 mais x. Então, 2 é igual. Aqui, dá para escrever o 0,96 como 96 sobre 100 vezes 1 mais x. Passa esse aqui multiplicando e esse cara dividindo dará 200 sobre 96 é igual a 1 mais x. As alternativas estão bem próximas aqui, tá? Então, acho melhor fazer a conta. 200 por 96 dá para dividir por 2. Então, vai dar 100 dividido por 48. Divide por 2 de novo. Dá 50 sobre 24. Divide por 2 de novo. Dá 25 dividido por 12. Então, tudo isso é igual a 1 mais x. Passo 1 para lá. Então, vai dar 25 sobre 12 menos 1. Esse é o valor de x. Tira o MMC, é 12. 12 por 12 dá 1. Vezes 25 dá 25. 12 por 1, 12. Vezes 1 dá 12. É igual a x. 25 menos 12 dá 13. Dividido por 12. Este é o valor de x. Infelizmente, eu tenho que fazer a conta. Então, bora lá. 13 dividido por 12 dá 1 e sobra 1. Continua a conta. 10, 10 não dá vírgula. 100, 0. 100 por 12 dá 96, que é 8. 8 vezes 12, 96. Para 100 aqui dá 1,08. Então, o x seria equivalente a aproximadamente 1,08 metros. A alternativa, a questão, aliás, fala aqui aproximadamente, dá 1,08, correspondendo, então, à alternativa B.